Música Nossa Caralho Cãalho Música 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 Pega essa tela Caralho Cara Nervoso Olha rapaziada Cata Não liga rapaziada! Olha que louco rapaziada! Nervoso hein rapaziada! Não liga! Mano o bagulho é nervoso! E olha o Rafael, Rafael ta tipo como? Deu medo ou não deu? Você é louco mano! Demais né? Você é louco mano! E é isso! Mais ou menos desse jeito que a gente vai começar o canal! Se liga o videozão! O bagulho é nervoso demais rapaziada! Nervoso rapaziada! Já ta tudo solto! E olha vai acompanhando todos os vídeos aí do canal! Porque mano! Começou a hora do horror aqui na Hopi Hari! E se liga viado! Olha que nervoso essa fita aqui mano! Cada detalhe mano! Olha isso aqui mano! Nossa! Nossa! Mano o bagulho é top mano! Top, top, top! Então já deixa o like! Se inscreve aí se não for inscrito! Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês tudo a respeito aqui do que ta acontecendo na noite do horror! Demorou? Mano! O negócio é cabuloso mano! Vocês viram aí já do início do vídeo como que ta! Rafael! Rafael! Ta com medo! O que que ta rolando? O que que ta rolando aí? Explica! Explica! Explica aqui pra galera! Calma! A adrenalina é pura! É mano! A gente pegou de dia o primeiro! Agora a gente vai pegar a noite o segundo! A parte mais zica que tem! É! Bora lá pra prisão! Bora! Bora! Bora pra prisão! Bora lá! Rapaziada só vamos! Bora pra prisão! Vai acompanhando mano! Que no caminho vocês vão ver muita coisa da noite aqui do horror da Hopi Hari! E mano! Ta insano! Só vem comigo! Vem! A dor é ali ó! Vai! Vai lá! Hahaha! Põe lá atrás da sua irmã mano! Olha que louco o bagulho mano! Hahaha! Hahaha! As criançadas choram mano! Rapaziada! Começou a hora do horror aqui no Hopi Hari tá? Falando a real! Deixa aqui pra mim nos comentários! Se você veio no parque e você ta gostando! Se você não veio acompanha esse vídeo! Deixa o like aqui ó! Que o bagulho ta insano! Se liga! Hahaha! A galera toda se assusta mano! Não tem como não se assustar! Nervoso né não? Hã? Que paz! Rapaziada! Se liga! Se liga nessa cena! Se liga! Se liga no jeito que ele ta! Fiiiih! 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 Olha louco mano! Com duas cabeças o bagulho! Olha isso daqui é cabuloso hein mano! Isso é mano! Com duas... Com duas cabeças do bagulho! Vamos tentar chegar perto ali pra gravar ó! Fiiih! 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 Rapaziada! A gente ta tentando gravar o máximo que a gente consegue! Tá? É! Então por favor mano! Fideliza ai no like! Mano é um trampo muito foda de fazer pra vocês! Tô em horas e horas aqui cansado! Não iria nem tá gravando os vídeos! Mas é isso! Tamo de volta com o canal! Deixa o like! Se inscreve mano! Que a hora do horror! É agora! Olha o tamanho da fila do bagulho mano! Mano! Acompanhe! Acompanhe que o bagulho tá nervoso! Pega! 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 Mano se liga em cada personagem que tem mano! Pega! É! O que é isso? Vai ali com eles, olha o rio lá e eu vou com a Gabi. Rapaziada, agora a gente vai entrar na parte da prisão. Vou tentar explicar pra vocês o motivo. Porque assim, a gente tá numa fila e do nada de boa a galera vai passando, ó. Olá, tudo bem? Cadê a cabeça do cara? Eu quero a cabeça dele. Você tá louco, viado? E aí ele arrancou a cabeça do cara, mano. Não acredito nisso. Rapaziada, a qualidade eu acho que não vai ficar muito boa. Porém, mano, fiquem ligados aí. Caralho, o bagulho tá morto. Ele é de verdade? Silêncio, eu, capraço. Não acredito nisso. Caralho. Olha o viado, ele tá tomando choque. Caralho, o cara veio até ali. Pode segurar. Meu Deus do céu. O bagulho nervoso, ele tá sendo eletricutado. Olha isso. Ele tá sendo eletricutado. Meu Deus. Olha esse corpo levitando. Rapaziada, o bagulho parece muito real, velho. Seu policial. Caralho, o bagulho tá preso, viado. Olha isso. Aquela foto, não é aqui, ó. É, aquela foto é daqui, mano. Vai passando logo, rapaz. Olha que louco o bagulho, mano. Caralho, mano, que bagulho louco, hein. Mano, que bagulho nervoso. Você tá louco. Mano, lá dentro já deu o maior medo. Imagina aqui fora como que vai ser essas fitas, mano. A parte externa, pelo menos, dá pra ficar de boa. Olha, mano. Rapaziada, lembrando, vai deixando o like aí, se inscreve. Ativa as notificações. Olha a risada, mano. Risada do mamadão. Não dá pra filmar, mano. Muito escuro. Aqui é, mano. Tem chance. As tumbas no bagulho. Por favor, mata. Por favor, mata. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E fica cabuloso. Eu gravei algumas takes. Rafael também gravou algumas coisas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. De verdade. Acompanhe que o bagulho tá louco demais. Vocês viram aí. Tem muito monstro aqui pelo parque. Essa daqui é a parte, né mano? Que... Mano, o bagulho eu nunca tinha vindo. Então pela primeira vez pra mim eu fiquei impressionado. Espero que você aí que tá me assistindo também fique impressionado. E é isso. E é isso, fechou? Então, mano, vou finalizar esse vídeo por aqui. Tamo junto, até o próximo videozão. E eu fui. O lugar perfeito para quem desapareceria. O lugar perfeito para quem desapareceria repentinamente, sem deixar vestígios. Avogados através de um navio clandestino. A grande fuga de 1960 foi uma grande faixa. O oculto já dominava esta ilha. Somos guias no versículo de escravos deles por toda intensidade. Somos guias no versículo de escravos deles. Estarmos presos, não nos daria segurança por uma sacramidade de um lar. Jamais! Uma missão consumida sob um solo encharcado de sangue. Traia fundo a proteção de todos os latidos. Desenvolvamos em meio a dieta de poderes. Total no parque de cidade, dará suas sombras. E assim, ressurgimos da energia vital dos seus pisioneiros. E de todos que aqui usem a vida. Em cada campo, haverá um rio, uma instigate. E desabastecar-se no futuro de plena escuridão. Dependenciados de suas terríveis escolhas, chegou a hora. A hora da que viveu na sala. E desabastecar em nosso telefone. A hora da que viveu na sala. A hora da que viveu na sala. E das abastecar川. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL